Olá gente boa, nós estamos aqui na praia do Pontal, povoado de Indiaroba, litoral de Indiaroba aqui no estado de Sergipe. Ô meus queridos, prestem bastante atenção, você já conhece, vocês já conhecem o livro da autoria de Conrado Matos? O segundo livro, hein? O Sertão em Versos, pois o mesmo Conrado Matos fala da nossa cultura aqui de Sergipe, fala do Sertão, é? Se você ainda não adquiriu, procure adquiri-lo através do Instagram Conrado Matos, Facebook Conrado Matos, canal do Youtube Conrado Matos. O Sertão em Versos. Ô gente Conrado Matos, você pensou que eu iria esquecer de você? Um forte abraço!